A Embaixadora de Portugal em Timor-Leste congratulou os profissionais da comunicação social no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A Embaixadora de Portugal em Timor-Leste, junto dos órgãos da comunicação social, celebraram esta terça-feira o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A diplomata portuguesa Manuela Bairos manifestou a sua congratulação com os profissionais da comunicação social. Encoraz ainda os jornalistas para continuarem a aprender e publicar as informações claras, de modo a garantir a qualidade da informação no público. A liberdade de imprensa é muito importante. É também importante assinalarmos este dia na Semana da Língua Portuguesa, as duas coisas juntas. Foram declaradas pelas Nações Unidas não só o Dia da Língua Portuguesa, como a da Liberdade de Imprensa. E, portanto, é uma temática que está sempre presente e atual no mundo, porque as causas e a necessidade de informar e a necessidade de defender causas é universal e é intemporal. De maneira que também em Timor-Leste, muito foi feito pela imprensa para defender a causa de Timor, muito foi feito pelos jornalistas em relação à causa timorense, mas é um trabalho que ainda não acabou. Todas as democracias no mundo precisam de ser consolidadas, precisam de ser aperfeiçoadas e o trabalho dos jornalistas é muito importante nesse contexto. A mensagem que eu dirijo aos senhores jornalistas em Timor-Leste é para terem sempre muita preocupação com a sua formação técnica, mas, ao mesmo tempo, fazerem a notícia, fazerem a reportagem ao serviço da verdade, ao serviço de notícia muito bem fundamentada e de compreenderem que muitas das nossas sociedades são transformadas com o contributo dos jornalistas. É muito importante que o que os jornalistas façam seja sempre muito bem fundamentado. Já Augusto dos Reis, um jornalista do Timor-Post, destaca a importância do Dia da Liberdade da Imprensa para todos os jornalistas em Timor-Leste e no mundo. Augusto dos Reis avalia que os jornalistas timorenses ainda faltam de conhecimento, sobretudo na escrita. Encoraja por isso os que participam, ativos em várias formações oferecidas pelo governo e parceiros a fim de capacitar os conhecimentos e transmitir informações ao público de forma qualidade e credível. Ernestina Gui e Agustino Neno, na reportagem.